Com mais de 68 mil presentes, a nação foi a forra e incendiou o Maracanã. O Flamengo reverteu o placar obtido em Minas e eliminou o Atlético Mineiro, mostrando de fato o que é o Rio de Janeiro. E o que a torcida cantou, vibrou e incentivou o time? Vocês não têm noção, só quem esteve aqui pode sentir uma atmosfera diferente, uma adrenalina contagiante. Agora não tem jeito, meu irmão. O Mengão classificou, então que venham as quartas de final da Copa do Brasil. Já saímos da vantagem, que a torcida vai apoiar até o final. Está sempre aqui no Maracanã, comendo o Flamengo. Apesar de a gente rodar mil quilômetros para vir para cá, tá? São 14 horas de viagem, da Bahia até aqui. E vale a pena realmente pegar a estrada esse tempo todo para poder vir aqui assistir o Flamengo? Pelo Flamengo vale tudo, né? Isso é amor para mais de mil. Estou vindo de Minas, estou em êxtase. O Maracanã é sempre incrível e jogo desse, clássico, intensidadual, é loucura. Nossa senhora, igual a gente precisa virar. A gente tem que sair classificado hoje para a semifinal e levantar essa taça. Como é que você sai de Minas, que é justamente a casa do adversário, para poder vir torcer pelo teu time do coração aqui no Rio de Janeiro? Como é que é isso? Ó, eu escutei muito, mas é muito amor. Eles são um time pequeno, a gente está acostumado a ganhar. Eu vou voltar para Minas com uma vitória, eles vão ter que escutar muito. É um jogo difícil, né? Mas com essa torcida toda apoiando aí, não tem como, né? Tem que sair daqui classificado para as quartas, com certeza. Estamos aí representando Santa Catarina. O Flamengo está aí, ó. E em doce. É nóis. Vamos vencer o Atlético hoje, aqui vai virar um inferno. Buscar a vitória como sempre e hoje é 2x0 o Flamengo. E para cima deles, amassar eles, que aqui é a nossa casa, pô. Ah, é muito importante, eu vim lá de Minas e assim a gente está torcendo, mas o Flamengo vai conseguir de novo. É a primeira vez, sua aqui no Maracanã ou já veio outra gente? Não, é a primeira vez. Eu já vim no Rio, mas em jogo não. Eu acho que vai ser um jogo hoje que a gente vai ensinar eles o que é jogar futebol dentro da nossa casa. Chocolate hoje. O Flamengo com a torcida aqui no Maracanã é uma seleção. E lá de Minas Gerais, o Pão é o Flamengo. A expectativa hoje é amassar o total para cima deles. Vai ser um verdadeiro inferno, até porque a tropa aqui está presente do trap, funk, vá dar força. E hoje é 12 campos a março, vai segurar que o bagulho vai ser de verdade. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Que a gente flamenguice não desiste nunca, né? A gente vai acreditar até o final. Eu já estou aqui com o meu copinho aqui, ó. Tudo certo para dar errado para eles hoje, né? É isso, né? Teve aquele jogo do 7x1 que deu aquele levante no time, né? Deu aquela respirada. O Flamengo está confiante. Está confiante. Vamos para cima. Eles tiveram a chance de matar lá. Não mataram, deixaram vivo. E agora eles vão saber que esse foi o maior erro deles. Acabou, esquece. O Flamengo funciona bem, assim, sob pressão. Às vezes até melhor, assim, com a vantagem deles. Que o Flamengo chega já atacando. E a gente tem tudo para fazer essa virada aí. A torcida está presente em massa. O Gabigol já deu o recado aí, que eles vão conhecer o Rio de Janeiro. Mas não conheceu o Rio de Janeiro. Vamos sentir o gostinho de como é jogar aqui, né? Sob pressão. É isso aí. Agora para de chegar a gente aí. A gente chegou um pouco cedo, mas já está ficando lotado. Lá fora já está lotado. Rio de Janeiro para para ver o jogo do Flamengo. O Maracanã é especial demais sempre estar aqui. E é isso. Vamos que vamos junto com essa rapaziada aqui especial também. Mais maneira ainda. Torcida dessa jogando o time lá para cima. Os amigos todos da música aí também passando aquela positividade para os nossos atletas. Entendeu? E vamos para cima. Hoje todo mundo que está aqui está jogando no ataque. 0-0-11. A formação é essa. Vamos para dentro. Me explica como é isso, gente. Fugiram da lua de mel? Como assim? Menina, nós casamos lá no Espírito Santo, em Vitória, sábado, dia 9 de julho. Aí a gente ia passar alguns três dias lá, em uma montanha capixabas, lá pertinho, e depois viajar. Cancelamos nossa viagem para poder vir aqui, ó. E isso aqui, ó, o flamenguista doente. E eu amo a Rasca, eu quero a blusa, a camisa dele. Espera aí, homem. Como é que é isso? Abriu mão da lua de mel para poder assistir Flamengo aqui no Maracanã. Saiu lá do Espírito Santo. O casamento já estava marcado. Mas aí o Flamengo tinha o jogo, não teve como. Tivemos que vir para cá. E ela aceitou o desafio e veio junto. Largamos a nossa viagem. A defesa do Maracanã. Essa nação é enorme, muito grande. Todo mundo sabe. A gente sabe que não seria diferente. Eu não quero ser democrática. Eu falar que a gente poderia perder esse jogo. Mas a gente sabe que não tem como. É amor, é paixão, é religião. Olha como é que está o Flamengo. É o mundo. Parece até ano novo. A rua parada, o Maracanã cheio. E estamos aí para levar o time à decisão se for o caso. Se depender da torcida, estaremos aqui. Sempre, sempre, sempre. Flamengo, Flamengo, Flamengo até morrer. A gente teve como. Aí, mano, não tem jeito. Flamengo para não dar decisão, vai decidir. Agora, pô, hoje, esquece. Estou até sem palavras. Porque o que eu vivi hoje foi muito lindo. Mas, assim, é até bom. Porque da primeira vez que a gente se falou, Flamengo perdeu. E hoje, então, deu para espantar a zica. Mostrar que você não é pé frio. Isso é importante. Exatamente. Já espantei a zica aí. Naquela primeira vez que a gente veio aqui. Primeira não. Primeira vez depois do programa que eu vim aqui. Estava no outro clima. Mas agora é raça. Flamengo entrou no mata-mata. Já vai eliminar em barra puro. Que venha as quartas de final. Que venha as quartas de final e a final para a gente ser campeão. Está essa conexão torcida. E o nosso time. A gente fica muito forte. Maracanã, nossa casa. Essa atmosfera. Para nos dar uma energia que a gente duvida às vezes. Mas hoje deixamos tudo em campo. Não deixamos de acreditar em nenhum minuto. E o resultado veio. Todo mundo que entrou. Todo mundo deu a vida. Está todo mundo de parabéns. A nação faz a diferença. E essa vitória é para eles. Vamos comemorar. Mas com os pés no chão. Porque tem muito pela frente. E a gente está mais fortes do que nunca. Agora que venham as quartas então. E dependendo de adversários, vocês estão prontos? Sim. Mostra que a gente está no caminho certo. Continuar se dedicando. Deixando a vida dentro de campo. Que a gente vai ficar cada vez mais forte. E vamos colher os frutos no final do ano. E vamos colher os frutos no final do ano.